Põe no osso até umas horas, descansando poucas horas Pra depois de altas horas, ver se um cash nós descola Quem vira as esquinas, cola nos picos, olha os físicos Monta as track, aperta o rack, gospe, versos de triplo Bumbo e clap, um sample que sai nítido Cê é louco, escrevendo meu rap com a direita Sampleando o calcanhoto, eu apresento desde os corot com suco hi-fi Os careta e os que jura que só o raio faz Não era ringue, só stilingue, carrinho de rolemã Hoje os beats swing, show benção, vou pra um rolemã Prolífera nas linhas, caneta, papel Faço do rap um caminhão, sou Mohamed e o Léo Atropelando seus trap, mó brabice Os beats até que salva, pois o resto é o drabice Com o mic na palma, minhas rimas também faz eco Me transformo em gigante real, não de boneco Volto meus versos, pro universo E com certeza recebo tudo que eu peço Não me interesso, pelo sem exo Eu vejo o mundo em peritrise do inverso Vai sem te falar que nós viemos pra ficar Cê não vai acreditar, nem adianta espernear Vim dar orgulho pra família sem ter medo de sonhar Pois no posto a ovelha negra sempre vai se destacar Mais dolorida que chinelada de vó Quando tá brava, nossa vitória é a marca Pra quem desacreditava que tá vendo E tem de sobra muita lenha pra queimar Sempre cumpro meu trabalho e ainda tenho que escutar O cara é velho da roça, não sai do fundo da força No interior só pé vermelho, que não manja da prosa Pra nós sem tenho resposta, com atitude nós mostra Que falador, cavalo, manco, não vai nem puxar carroça Preciso cantar, não posso parar, zero a minha armadilha Juntei minha família seguindo a trilha, mesma picadilha Tô sempre na brisa, pronto pra rimar O rap está lá, com a safer no ar Cê pode esperar, nós já vamos chegar Na raça, rap com a rádio, moleque, pacato na track Vamos decolar Tá cheio, nego, eu nem sei quantos locos são Mas loucura não se define por vício ou locução É que pra falar a verdade eu já vi tanto locução Que loucura foi definida colocando o normal no padrão Era um sonho de criança, brincava na terra sem roupa Tentava cavar bifundo com uma colher de sova Pra atravessar o mundo, isso quando era pequeno Hoje a colher virou mic, o sonho ainda é o mesmo Castelo de areia, cortina, brisa do vento Hoje a areia foi pra ampulheta e eu vivo Contando o tempo quase sempre indeciso Se vivo ou sobrevivo, saturado Me encontro em um ciclo pensativo No emprego eu penso em rap, no rap eu penso em track Pra track tem que ter grana, então volta a pensar no emprego Hoje termina esse verso aqui deitado na palhoça Laca a tampa do pote, brotei na banca, pilhote Eu vim de longe, o papo a légua, leva o bonde no pinote Eu levo o bonde igual Sherlock e homens Leva a capa no homens, tudo as rimas Leva batida e fino, leva uns tapa Anota a placa, tempos do atropelo O astro reflita asfalto e nele Nós deito os cabelos na peita No gol do selo, o gelo eu derreti Quero o topo da pirâmide, band não vou mentir Isso daqui não é disputa, truta nem vem competir Vela acesa, ideia boa igual carça do gambete Queimei a terra de peão, sertanejo nas caminhonete Resistindo e promovendo vários eventos de rap Sem divisão, nossa visão é taxavão no Cadillac Investindo em poesia, mas que eu lavo bilac, não Vem da xilique, daqui mesmo nós resiste Interior tá no mapa, chapa nós mostra que ele existe Sintoniza a rádio, leque os moleque no apetite Vi o 13 da 14 estralando o MST QG na raça parça, boom bap é dinamite na trafic de vender uns papel de R a P É em prol do movimento que eu me movimento Vozes do interior tocando interiores, rimas de argumento Quando vem de dentro e é de verdade, cê já tá ligado, hein? Questão do segundo arrepio, apenas entende o que foi passado Na raça rap, rádio um moleque em cima das track Conexão 018, hashtag, track ou boom bap é só sequência de tonelada interior Tem os menino bombos estralando nas caixas Olhando quando ela passa no naipe, bem arrumado Ele fala que ela é pra frente, ela só quer ser respeitado Lucas confere a carga e na sequência já sai mais um beat É 21, 4x48, trampa no disposição, tá no repeat No bolso, caneta, pique, no papel, umas linhas Pega o radinho que é outra parte, tá gravada as melodia Veja o escuzão de boininha do outro lado Quer ver eles ficam puto é ter argumento pra debater nos enquadro Confesso que não me enquadro dentro das suas pirâmides Olho que tudo vê Rádio um moleque deu um salto e encostamos na raça Então diz pra mim como é que vai ser Primeiro olhe, primeiro corre, primeiro corre Primeiro skate de dedo da loja de 9,9 Primeiro love, primeiro rap, rock Primeira mina sempre resolvendo um head, hot Parava a cidade de Mike na Vibe, pagando de louco Saia pra comer com 10 contos Trazia troco, pensava pouco, fazia tudo Não perdia a parte do presente planejando o meu futuro Meu sentimento, caipira memô 018 não esconda o sotaque de Chico Bento Fique atento como cê encosta na quebrada Que eu sou mais 13 que o bop E a sexta mal assombrada acordada As vizinhas com os barulhos Dessas merda que eles falam são pedrada Nosso som é pedregulho Amo esse lugar, vai sem sujeira pelo tapete Interior de sampa, lucro pras lojas de capacete Luthor de sampa, lucro pras lojas de que vocês eram Tentei em seguida Mãe de chuca, eu vou acompompare a parte Luthor de sampa, elas falam são pedrada Chegues a pedregulho Que eu sou mais 15 minh, vai sem sujeira pelo tapete Que eu sou mais 15 minh, vai sem sujeira pelo tapete Luthor de sampa, a parte do sampa, eu vou acompare Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti